O homem referência do Pará é você, top DJ Márcio Cleidson. Lá vai, vou, 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 vou. Manda 007. Me via numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura, conheço essa novinha, ela morava na minha rua, ela andava de busão e do nada venceu a vida. E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e um celular da maçã. Ai meu Deus, essa novinha tem Olympus, viaja um mês lá pra Paris, no outro pra Amsterdã. Ai meu Deus, essa novinha tem ônibus. Viva numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura, conheço essa novinha, ela morava na minha rua, ela andava de busão e do nada venceu a vida. E do nada venceu a vida. E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e um celular da maçã. Ai meu Deus, essa novinha tem Olympus, viaja um mês lá pra Paris, no outro pra Amsterdã. Ai meu Deus, essa novinha tem Olympus. Tcharam, 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 tcharam. DJ Marcio Gleidesson Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Na mão na distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o gona, bari, vem Pega o gona, bari, vem Vem se juntar com seu neném Pega o gona, bari, vem Pega o gona, bari, vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o gona, bari, vem Pega o gona, bari, vem Vem se juntar com seu neném Pega o gona, bari, vem Pega o gona, bari, vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o gona, bari, vem Pega o Guanabara e vem pro melhor carnaval do Brasil Banda 007 Aqui é Márcio Grandson Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora DJ Márcio Grandson Pega o Guanabara e vem, vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar DJ Márcio Gleidson Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, balcão, te amo Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra Chama! Paixona não Pega o Guanabara e vem, vem com zero zero sete elétrico Carnaval dois mil e vinte e três Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, balcão, te amo Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Paixona não Chama! Pra cima! Vem, vem! Nós empurra no mundão Paixona não Mata cheira produções Esse solinho todo mundo conhece, bebê Vem, 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 vem Carnaval dois mil e vinte e três E essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o bovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Potigabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança E essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o bovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Portigabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Água, caralho, água, água Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prova lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bunda balança Chiquita, careta, vem aqui pra fórum lançar DJ Márcio, edição Banda 007 Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o reflês Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de bucubu, bucuta maluco, quer replay Ai papai, macetei Márcio, macetei Aqui é Márcio Gremson Isso é Magaxeira Produções Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o reflês Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de bucubu, bucuta maluco, quer replay Ai papai, macetei 007, elétrico Banda 007 DJ Márcio Gleidson Se prepara As banhadeiras não dá pra encarar As banhadeiras não dá pra encarar Bato fivela, chapéu, carandá As banhadeiras não dá pra encarar Bato fivela, chapéu, carandá Nóis embaçadas na galopada Nem oito segundo pinhão não aguenta com essa sentada Nóis embaçadas na galopada Nem oito segundo pinhão não aguenta com essa sentada É mesmo tudo isso, ó Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Se prepara As banhadeiras não dá pra encarar As banhadeiras não dá pra encarar Bato fivela, chapéu, carandá Bata o vermelho pro verbo a chorar As banhadeiras não dá pra encarar As banhadeiras não dá pra encarar Bato fivela, chapéu, carandá Bata o vermelho pro verbo a chorar Segue o baile profissional do top DJ Márcio Gleidson Nós embaçadas na galopada Nem oito segundo pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra inundir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Se prepara Isso é 007 elétrico Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina Foi pro samba, Carolina Pra dançar o cheninho Todo mundo é caidinho E o cheninho ela tem, Carolina 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 E o cheninho ela tem, Carolina 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 Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Só por causa do cheirinho Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá, Carolina Hum, hum É Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum, hum Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançar O cheiro e fechou na dança Carolina Carolina Hum, hum Não é Carolina Hum, hum Hum, hum Carolina Hum, hum Carolina Hum, hum É Carolina Hum, hum, hum Carolina Carolina Isso é 007 Pelo cheiro que ela tem Pelo cheiro que ela tem Carolina Hum, hum Hum, hum Gente que nunca dançou Gente que nunca dançou Nesse dia quis dançar Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá, Carolina Hum, hum Hum, hum É Carolina Hum, hum Hum, hum Carolina Hum, hum Ai, Carol Carolina Vem com a 007 Elétrico Aqui É Márcio Grandson Seu sorriso é lindo Eu preciso Venha me alançar Pra me entender Seu sorriso é quem vai esperar E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou E o briseiro vai rolar O som João chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira E chama a gata pra rolar Aumenta o paredão E desce o rabetão Quando toca o briseiro Ela desce até o chão Novinha safadinha E tá perdendo a linha E vem quadrianinho Que é farra todo dia Carnaval 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 D.J. Márcio Gleides É muita onda Olhe para até a porta Lá 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 lúa Márcio Gleides Não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, aqui eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo, e o tempo é caro, e eu tô vivendo Vendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo, tô solteiro Chama, chama, chama! Ela é da Bagaceira, manda 007 O homem do momento chegou! Top DJ, Márcio Glennson Não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, aqui eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo E o tempo é caro, e eu tô vivendo Entrando, fumando, esvazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Vem, vem, vem Ela é da bagaceira E a minha vida é nós, nós e solteiras Ela é da bagaceira E a minha vida é nós, nós e solteiras Ela é da bagaceira E a minha vida é nós, nós e solteiras Ela é da bagaceira E a minha vida é nós, nós e solteiras Em nome de bagaceira, produções Isso é 007, Eletro e voo Banda 007 A caminho do pega, vou que voo Até um dia ganhar Vai, senta, relaxa com esses socos em covarde Vai, senta, relaxa com esses socos em covarde A caminho do pega, vou que voo A tentando abra o baio começou Meu de cantinho, ela me chamou pro beco Só foda, vai passando a mão, agacha Vai, me mamar, me mamar, me mamar Até um dia ganhar Chama, chama, chama Vai, me mamar, me mamar Até um dia ganhar É seu, é nosso, é do para Vai, senta, relaxa com esses socos em covarde 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 Vem, 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 vem Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Seu nome sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê, depois do preto em hoje Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Que hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Isso é isso! Cara na mão, 2023 é com nós, bebê Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do novo bandido Elas gostam de ser um bebê Sem medo e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois dos pretinhos Quem sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Que hoje tu virá o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Fala, seu Blexo! Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que Deus vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto O homem em referência do Pará é você Top DJ Márcio Gleidson Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que Deus vier Bora cantar junto com a gente, vem! Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto E eu te amo tanto Talvez se eu não tivesse Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde É 007 Elérico 2023 Manda 007 Manda 007 Manda 007 Aqui é Márcio Grandson Manda 007 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 Acho que a nossa comunicação falhou O Márcio Gleidson é o meu preferido, porra! Eu falava, turma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, turma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Isso é 007, elétrico, dá pra volta em 2023 Bora, menino! Não menti, você acreditou no que você ganhou Eu sofri, e agora eu tô aí Com um cão sem dono, senti abandono Você não foi capaz de me estender a mão Antes tentar salvar a nossa relação E agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Você tá pensando que eu sou só rapariga? Vai, 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 vai Depois que me abandona Me deixar de lado, quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou só rapariga? Não sou, não, não, não Depois que me abandona Me deixar de lado, quer beijar a minha boca Procurar a minha boca Procurar a minha boca Tem que limpar seu crente som Eu sofri, e agora eu tô aí Com um cão sem dono, senti abandono Você não foi capaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação E agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Ah, você tá pensando que eu sou só rapariga? Diz! Vai, 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 vai Depois que me abandona Me deixar de lado, quer beijar a minha boca Ah, você tá pensando que eu sou só rapariga? Não sou, não, não, não Depois que me abandona Me deixar de lado, quer beijar a minha boca Procurar a outra Esse é o carnaval do Givinho de Preto Com o Banda 007 Elérico Banda 007 Solidão Eu tô garante do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Solidão Vendo sua foto no meu celular Não sei por que a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar O teu silêncio Tói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném NG Márcio Glemson O nome é seu É nosso É do Pará Solidão Eu tô garante do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Solidão Vendo sua foto no meu celular Não sei por que a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio Tói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Isso é carnaval 2023 Banda 007 Elétrico Banda 007 Tô indo embora na mar A força Tô arrumando a mala Mas eu tô olhando a roupa Ainda te quero Te amo com força Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu esse meu olhar Faz tempo que a gente não se toca Eu nunca dei contigo pra não me decosta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu Tu é meu corpo suado Tu as mãos nos meus cachos E a gente se entende pelados Pelado, pelado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faz tempo que a gente não se toca Eu nunca dei contigo pra não me decosta Vão, seu amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu Tua teu corpo suado Tu as mãos nos meus cachorros E a gente se entende pelados Pelado, pelado Carnaval 2023 Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira E liga a bota Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá forte Coração se forte E o tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Banda 007 007 007 007 Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira E liga a bota Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco, coração se fode E o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê, bebê Dá teu gritinho das apertadinhas Bebê, bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Eu não aguento mais sofrer Oh, 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 oh Fora a dor, fora a dor DJ Márcio Freitas Isso é 007 Mais elétrico do que nunca Ela tá soltinha, ambroto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Mina safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, ambroto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Mina safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, ambroto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Mina safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, ambroto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Mina safada, deixa eu louco Vem, vem, vem Manda 007, elétrico... 007 Eu disse que não quer o amor, só gosta do calor, que faz embaixo tudo é sol. Chega ainda a tua, passa a noite toda a noite. DJ Márcio Gleidson. Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é do pra sempre. Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama, sobra se usar, sem amar. Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama, sobra se usar, sem amar. Sem amar, sem amar, sem amar. Ei, te liga, que o homem chegou. Top DJ Márcio Gleidson. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é do pra sempre. Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama, sobra se usar, sem amar. Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama, sobra se usar, sem amar. Sem amar, sem amar. Sem amar. Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama, sobra se usar, sem amar. Mas eu gosto assim. Isso é 007, ela ficou. 2023. Manda 007. Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? Quando chega o fim de semana? Responde aí, prefere sair ou prefere a cama? Não tô querendo afirmar que isso é amor, mas toda a vida que você bebeu, você ligou. Não suportou, a saudade chorou. Pare um pouco e pensa, não sei que você lembra. Pra gente fazer tomou em câmera lenta. Pare um pouco e pensa, não sei que você lembra. Pra gente fazer tomou em câmera lenta. Pra gente fazer tomou em câmera lenta. Ficar brigado não vale a pena. Top DJ Márcio Gleidson é o seu preferido. E é isso que importa. Saudade aí, será que tá lembrando da gente? Quando chega o fim de semana? Responde aí, prefere sair ou prefere a cama? Não tô querendo afirmar que isso é amor, mas o show da vida que você bebeu, você ligou. Não suportou, a saudade chorou. Pare um pouco e pensa, não sei que você lembra. Pra gente fazer tomou em câmera lenta. Pra gente fazer tomou em câmera lenta. Pare um pouco e pensa, não sei que você lembra. Pra gente fazer tomou em câmera lenta. Pra gente fazer tomou em câmera lenta. Ficar brigado não vale a pena. Top DJ Marçon Gleidson O representante do elo de Belém do Pará Obrigado Deus, criador do universo Obrigado povo do Pará Obrigado Brasil